Olá, alunos e alunas! Meu nome é Laís Lumena, eu sou a sua professora de arte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre arte rupestre brasileira. E antes da gente falar o que é arte rupestre brasileira, a gente vai falar um pouquinho o que é arte rupestre, o que é arte na pré-história. Se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior, o vídeo anterior é sobre arte na pré-história, que é geral no mundo, e aqui é só no Brasil. E temos que lembrar que na arte rupestre, a principal lugar onde eram feitos os desenhos são nas paredes das cavernas, mas também faziam chão, faziam teto, faziam do lado de fora das cavernas. Também tem outros lugares onde eram feitos os desenhos na arte rupestre. E esses desenhos, a gente tem que lembrar que naquela época não existia a escrita. Então, a gente tem essa grande importância de entender aquele momento histórico com os desenhos que eles faziam. Então, os desenhos eram feitos nas paredes das grutas, ou do lado de fora, ou no chão, mas em geral tinha bastante nas paredes. A gente fala que arte rupestre é arte na pedra. A importância dos estudos nas outras áreas. Então, os arqueólogos utilizam do desenho que eles faziam, o desenho que a arte rupestre, que o homem da pré-história fazia, para poder entender como ele vivia, como foi a sua evolução. Então, tem todo esse outro lado, essa outra importância também na história, não somente na arte. Registros materiais são fundamentais para estudar a pré-história. Então, foi aquilo que eu acabei de falar. É com esses desenhos que a gente consegue entender como eles viviam. Então, por exemplo, os arqueólogos, eles estudam de uma maneira onde eles sabem como, quando, que posição que o homem da caverna estava quando ele pintou aquele desenho, né? E que significado ele quer trazer naquele desenho também, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os suportes, né? Os suportes aí, onde eles pintavam as cores, os temas. Os suportes são principalmente as estruturas rochosas das cavernas, né? Então, a tela do homem da caverna é a parede. E aí, vamos entrar agora nas cores, né? Os pincéis, por exemplo. Como é que eram os pincéis na época da caverna? Eles utilizavam o dedo. Isso que a gente fazia, né? Desde criança, a gente pega e pinta com o dedo. A primeira, o instinto, na verdade, é você desenhar com o seu próprio dedo. Então, esse instinto aí do homem da caverna também acontecia. Eles pintavam com os dedos. E os pincéis também que eles resolviam fazer, eles pegavam pedaços, né? Cabelos das pessoas, ou cabelos de animais, né? Pelos de animais, para usar como pincel. Até hoje, né? Vários pincéis são feitos de pelo de animal. Eles também utilizavam gravetos e folhas para poder desenhar, para poder, né? Usar como pincel. E uma das técnicas utilizadas na pintura foi o assopro de tinta. Que era o quê? Eles pegavam, colocavam a tinta dentro da boca e assopravam. E por isso que a gente vai observar vários desenhos onde eles colocavam, por exemplo, a mão na parede da caverna, assopravam a tinta. Na hora que tirava, ficava aquela silhueta da mão, tá? Então, essa é a técnica aí do assopro também. Os pigmentos, né? Para chegar, na verdade, em vários pigmentos, que são as cores que eles utilizavam nas paredes das cavernas, eles faziam, pegavam o pigmento puro, a tinta pura, e misturavam com água ou então saliva. Assim, eles teriam várias tonalidades daquela mesma cor, tá? E esse pigmento, o que era, exatamente? Eles usavam bastante o sangue do animal, porque cada vez que eles matavam o animal para poder comer, eles tiravam muito sangue desse animal. Então, essa tinta, né? Essa vermelha era usada, o sangue do animal. Eram rochas coloridas, então, cada vez que eles encontravam alguma pedra, alguma coisa assim colorida, eles passavam também. Aquilo ficava impregnado, na verdade, na parede da caverna. Ou então, eles amassavam frutas e sementes, né? Às vezes, tinha alguma semente que tinha alguma coloração e usava aquilo como tinta também. Ou então, eles queimavam ossos dos animais, ou então, madeira. E aí, aquilo virava tipo um carvão. Esse carvão pretinho, na hora que riscava na parede da caverna, ficava aí o desenho. Então, era um dos jeitos também de pigmento. As temáticas, né? O que eles desenhavam? Porque até então, a gente descobriu o que eles usavam. Usavam tinta, né? Esse pigmento e como eles usavam esse pincel. Mas o que eles desenhavam exatamente? Qual era o tema dos desenhos deles? Cada região, cada lugar, produzia em forma individual o que desenhava. Por quê? Porque numa região onde aparecia muito exatamente um animal, era desenhado esse animal. Em outra região, aquele animal não aparecia. Então, aquele outro grupo de homens das cavernas, não desenhava aquele animal. Por quê? Porque eles não conheciam. Então, eles desenhavam exatamente o que eles conheciam. Então, entre os desenhos, a gente vai encontrar aí onças, peixes, macacos, répteis, pássaros. A vida humana, né? As cenas do cotidiano, como eles bebiam água, onde eles bebiam água, como eles caçavam. Rituais religiosos misturados com as danças. Então, eles não acreditavam exatamente num deus, mas eles acreditavam em algo maior. Se eles pedissem para alguém, por exemplo, para chover, então chovia, né? Ou ter fartura na caça também. Então, tem essas danças misturadas com esses rituais religiosos. E também, em alguns lugares, foram encontrados umas formas geometrizadas. Não as formas geométricas que conhecemos hoje, exatas, tal, do círculo, quadrado, mas algo muito similar àquilo, tá? Localização e tradição. Os estudos de arqueólogos encontraram numerosos sítios arqueológicos também, tá? Então, em várias regiões do Brasil foram encontrados sítios arqueológicos, desde em lugares mais escondidos a lugares mais remotos. Então, tem toda essa diferença aí de encontrar mais fácil ou mais difícil de encontrar. Os lugares onde a gente encontra mais fácil esses desenhos de arte rupestre, eles sofreram muito mais. A intervenção de novos polos, a intervenção do tempo. E quando eles encontravam essa arte rupestre mais escondida, ela estava mais intacta. Por quê? Porque não tinha contato com outros povos ou com até o mesmo ambiente. No Brasil, nós encontramos bastante na Serra da Capivara e no São Raimundo, no Nato, tá? Na Serra da Capivara, os registros por volta de 26 mil anos atrás. E em São Raimundo, no Nato, a arte antiga de data mais ou menos 17 mil anos atrás. Mas também a gente encontrou arte rupestre no Paraná, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa Catarina e Paraíba. Então, a gente consegue ver que em várias regiões do Brasil, e mesmo que elas fiquem muito longe umas da outra, foram encontradas bastante registros de arte rupestre. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de arte rupestre, tá? Então, nesses desenhos, a gente vai encontrar o estilo, né? De desenhar, como desenhar. E cada uma dessas imagens uma representação de uma forma diferente, por conta da região mesmo. E essa tradição se chama, na verdade, de tradição por conta desse conceito de que foi passando de um grupo para o outro, né? Então, como eles desenhavam. Vou mostrar um pouco mais profundamente na próxima slide. Aqui a localização e tradição. Então, nesse mapa do Brasil, a gente identifica vários símbolos. E esses símbolos mostram onde cada uma das tradições se estabeleceram no Brasil, tá? Então, como eles se movimentaram aqui no Brasil. É claro, até mesmo ali, ó, bem às beiradinhas, quase nos outros países também, né? Então, vamos começar com a tradição nordestina. Essa tradição nordestina, se eu procurar aqui no mapa, é o último tópico aqui que eu tenho, tá vendo? Tradição nordestina. Esse símbolo aqui vai me mostrar onde estava a tradição nordestina no meu mapa. Então, observa aqui, ó, esse símbolo. Onde eu vou encontrar ele? Aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui, nessa região. Então, essa tradição nordestina foi encontrada nessa região. E como que era essa tradição nordestina? Os desenhos de homens, de animais, figuras geométricas e cenas do cotidiano. O segundo tópico, aqui, esse segundo tópico, é a tradição agreste. Aí também dá pra gente procurar aqui, a tradição agreste. Esse símbolo aqui. Aí, desse símbolo, você vai procurar aqui no mapa. Aqui também, tá vendo? Então, essa é a tradição agreste. Ela é um pouco detalhada, tem poucos detalhes, não tem muito específico mostrando o que é. Mas a tinta, a principal característica desse tradição agreste eram as tintas avermelhadas. Na tradição São Francisco, que é a terceira tradição aqui, as características de desenhos geometrizados que eu comentei antes, representações de esquemas humanos e animais. Na tradição amazônica, nós vamos ter a cerâmica, então, já sai do desenho, vai para o tridimensional, para as peças, então, temos a cerâmica, o desenho do corpo e da cabeça. Como assim, do corpo e da cabeça? Às vezes, eles desenhavam as pessoas de corpo inteiro, às vezes, só a região da cabeça mesmo, tá? Temos a tradição planalto, essa tradição, ela tem a representação bastante dos animais. A tradição geométrica, que ela própria diz, né? Tradição geométrica, então, temos as formas geométricas. Então, esses desenhos têm essas figuras geométricas, mas não as que a gente conhece hoje, lembra? É algo bem similar a isso. Temos a tradição litorânea. A tradição litorânea, ela tem a técnica do polimento, os signos geométricos e as figuras humanas. E, por último, aqui, a tradição meridional. A meridional, ela tem bastante os polimentos dos objetos, tá? Deixar o objeto bem polido. Aí, trouxe aqui outras imagens. Nessas outras imagens, o que a gente vai observar? A diferença, tá? Então, todas essas imagens foram encontradas no Brasil. E, por ser em cada região diferente, as características delas são diferentes, tá? Então, por conta dessa tradição de como se desenhavam. Então, eles vão observar um que o outro desenhava. E aí, tem que fazer naquela região, daquela forma, daquela tribo, daquele grupo, tá? Então, a gente observa aí duas linguagens visuais, que é a pintura e a gravura, né? Quando eles gravam aí na parede da caverna, né? Vai tirando pedaços de pedra aí, né? Vincando essa pedra. Então, temos aí o baixo relevo também feito na arte rupestre. E os significados? Então, a falta de informação, né? Por conta de não existir a escrita naquele momento, é que a arte rupestre, ela tem que ser bem valorizada e bem estudada, né? Por conta que não existia a escrita. Então, a primeira forma de escrita que existiu do homem é o desenho. Então, com o desenho, ele vai contar uma história e com esse desenho, a gente consegue entender todo o restante do como era, como eles viviam e tudo mais. E qual era a função da arte rupestre? O que que eles... Por que que eles faziam essa arte rupestre? Até hoje, né? A arte tem a mesma função, que é se comunicar, né? Ele quer passar uma mensagem. Ah, como eles caçavam, como eles comiam, o que eles comiam, que animais tinham naquela região, né? Então, a função da arte rupestre é se comunicar. E por que eu coloquei o último tópico aí de indígenas? Porque os indígenas que foram as civilizações posteriores à arte rupestre, né? Então, os indígenas, eles tiveram uma ligação, eles têm até hoje uma ligação muito forte de como o povo na arte rupestre, o povo da pré-história, vivia. Então, essa ligação é bem profunda que eles estabeleceram, mostrando, assim, por exemplo, eles ficavam muito entusiasmados quando eles identificavam o que o homem da caverna desenhou. Então, ah, o que ele desenhou aqui? Ah, ele entendeu que aquilo lá era uma dança para a chuva, por exemplo. Então, os indígenas ficavam muito entusiasmados com aquilo, de entender o que seus antepassados quiseram, né? Passaram de mensagem. E aí, como uma última frase que eu sempre digo para compreender a arte é entender o momento em que ela foi criada, né? Como ela foi criada, né? Por que aquilo é arte, né? Então, a gente tem que entender todo esse momento que eles viviam, o que eles não tinham a escrita, o que eles usavam de recursos, né? O que eles usavam de materiais para poder fazer a arte deles. Então, para a gente falar de arte, a gente tem que entender todo esse momento. Aqui foi só um pincelado sobre a história da arte rupestre. Existe muito mais do que eu passei aqui. Aqui foi só um resumo. Espero que eu tenha gostado dessa aula, né? Trouxe aí também uma outra frase de finalização, né? O progresso e a lei da história humana, o homens e o homem está em constante processo de evolução. Tá? Então, eu trouxe aqui uma frase para a gente finalizar essa aula. Espero que tenha gostado. Dá o seu joinha aí. um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.